Já comecei tomando um Q-Hit aqui Vou pegar o... Meu, você falou que era lá no 10, né? 8, 9... Por ali, Bonnie Esse peixe gosta das coisas também Ih, acho que eu tô voltando Acho que eu tenho que tomar uma porção Olha o Renato Esperar um pouco o Renato tomar uns danos ali Senão não tem graça, né, velho? Não, mas eu já tô quase morrendo já Aí, vou morrer Meu Deus, foge! Vou morrer agora que eu achei ele Vou morrer, vou morrer, vou morrer Ai, caralho, velho Vamos trocar a porção aqui do bagulho É, L1 Segura o L1 apertado E vai apertando o quadrado Aguenta aí, Renato Na hora que eu tava caçando a porção Eu vou até esperar o Renato aqui Você voltou pra que acampamento? Vou dar a água aqui Cadê? Ah, você voltou pro outro? Eu abandona O 11, 11, já tô indo aí Peraí Agora eu já sei onde que eu tava Oh, tem o Boros ali Quer matar o Boros primeiro? Pra depois matar o... Ah, o Boros deixa quieto Peraí Peraí Ah, Kuzan Vem agora, vem Vem caçar um monte que... Vem caçar um monte de... Que hipoca Já chegou aí, Renato? Já, ué Eu peguei o bichinho que voa E vim pro acampamento número 11 Ah, tá Eu vim no 1 mesmo Minha espadada nem pega ele Mesmo no 10, né? Ai, caralho Eu caí na gosma aqui Essa porra dessa gosma Me segura É a bosta dele, né? Não é gosma, não Oh, oh Oh, oh Ih, tá achando a pegar e ver tudo Já acho que eu achei Começou a ensinar tudo Boa, Boros Já vou acabar aqui A gente já pula aí Ah, o Renato não dá pra ir Não, não Não, não Não, não É ele? Será? Esse bicho também É esse bicho que voa? Não, né? Não, não é esse daqui não Não, não, não Começa um move aí, Boros Ah, começou um move Achei Começou Começou É um rato que é um balão? É É um rato que é um balão? É Aí Tá vendo? Tá vendo isso aí, Renato? Esse aí que eu te dei, ó Essa armadilha aí, ó Essa armadilha aí, ó Oh, quase que eu cortei o rabo deles Oh, tem dois esse bicho? É por certo o bicho Paca da puta Não, dois ainda não Olha o bicho Ai, caralho, tem quatro, tem quatro Nossa, ele dobra? É É Puta, tem quatro desse bicho Pega, pega os itens no chão, hein, Renato Vai, vai, vai Não Esses itens vermelhos que fica aqui é pedra Esse aqui não precisa pegar, não O grandão tá aqui, Renato Vem cá, vem cá que eu mato esse peixe aqui O bicho voou sem vergonha Aí depois que você coletar do grandão aí, você pega esses peixes aqui Que você vai precisar lá pra frente também Os itens desse peixinho pequenininho também Não, não, esse aí não Aí Só pega uma coisinha só É, dos pequenininhos é um só, você tem que ir no outro É um de cada E outro E outro Tem dois aqui, ó, né Um, dois 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 Os Dois 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 Você vai vendo o movie aí, a historinha. Bixi, apareceu outro. Aguenta aí, Bonnie. Pode morrer até duas vezes, hein? Ah, filho da puta, mas apareceu outro bicho aqui. É um azulzinho, pequenininho? É, não, é um... Puta um dragão. Não é um cachorro, não, né? Cara, eu perdi o rato. Perdeu o rato, peraí que nem já acha ele, já. Já entrei no mapa, hein, Bonnie? Eu tô fugindo desse bicho, eu quero esse bicho. Tá, eu tô indo, hein? Eu nem comi, mano. Foda-se. Onde você tá? Tá no... 8, beleza. O bicho fugiu de mim, sem vergonha. Tá pra cá, né? Tô indo aí, Bonnie. Fugiu aqui, ó. Não quero tretar com vocês, não. Sai fora. Ih, chegou mais. Não, não é ali, não. Ó, tem um pequenininho aqui, Bonnie, ó. Não é esse aqui, não? Também não quero tretar com você, não. Esse verdinho que tá acabando, como é que eu tomo, meu? É que escolheu a poção ali embaixo. A verde? É. Eu não tenho. Colocou o manto? Você não colocou o manto, né? Ó, ó. Eu te dou aqui, ó. Puta, eu não tenho. Eu deixei com o Renato. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho. Não, não. Peraí, deixa eu ver. Não, não. É que eu entreguei pro Renato e esqueci de pegar mais. Ó, tô esse aqui, Bonnie, ó. Ah, esse não dá pra mandar. Volta lá, volta lá. Mas você não tem... Você tá morrendo, Bonnie? Não, tem metade da vida. Vamos lá, vamos lá, então. Vamos matar ele assim mesmo. Ele subiu aqui, sem vergonha. Fugiu. Ele tá em cima, ele tá em cima aqui, ó. Tá, ele fugiu aqui. Eu ia recuperar a minha vida antes de pegar ele. Será que dá pra... Ah, vem aqui no ferreiro, aqui, ó. Ah, não vai chegar? Ah, não chegou. Qual espada que eu tô, né? Iron Katana. Ah, ele não tava na cabeça. Aí, Bonnie, aperta o... O triângulo quando é assim. Ai, não deu tempo pra fazer counter. Toma. Essa espada aqui dá dano, hein, caramba. Dá, né? Você vai ver a outra. Tem uma espada nova também. Pô, né? A gente vai fazer... Renata. Relaxa que... Primeiro, primeiro... Primeiro tem que... Ih, cara, travei. É, tá morrendo já, Bonnie. Deixa fugir, não. E chegou outro, e chegou outro. Vaza, vaza, vaza. Vem comigo, Bonnie. Vem comigo. Ih, o cara gritou na minha orelha aqui. O cara é um viado, ele não aguenta sozinho, fica chamando a tropinha dele. Vem comigo, Bonnie. Esse... Esse legueno aí é depois. Ixi, cai. Pula, pula. Tem que cair mesmo. Mais um. É, onde é que ele foi? Tá lá em cima, parado. Não, não, ele vai dormir. Ele foi dormir no 9. Você subiu de volta? Não, não, eu caí, Bonnie. Ele foi dormir no 9. Cadê você? Tô procurando você. Pula, pula mais um. Aí, pra direita, direita. Nossa, tá do outro lado, pera aí. Isso, isso. Aqui que vai pro 9, não lembro. É. Trepa, trepa no cipó aqui, hein, Bonnie. Ixi, Maria, acho que foi pro lado errado. Tá. Brinca de Tarzan aí e vai até do outro lado lá, ó. Cadê você? Tô seguindo você, tô vendo o mapa. Achei o cipó. Isso. Isso. Pula, cai em cima da pedra, depois pula no cipó de novo, vai. Tem que vir correndo, tem que vir correndo. Ele pulou sozinho. Meu bonequinho tá cansado. Ixi, abandona, mano. Tô indo, hein. Mas você tá vendo onde eu tô, né? Tô. Qual que é o Tobe Kadashi? Ele fica perto do 1 ou do 11? Ixi, eu não peguei a cordinha. Não peguei. E aí, vai começar a voar agora, viado. Fugiu. Arrombada. Ele voltou, ó. Voltou, não. Tá em cima. Ele vai vir... Olha aqui. Então. Pronto. Acabou? Vou. Coleta ele, coleta ele, hein. Vou lá, vou lá com o Renato. Renato, você já encontrou o Cagate aí? Não, eu tô indo pro mapa agora. Não sabia se eu ia pro 1 ou pro 11, aí eu fui pro 1. O Cagate, né? É que aqui não dá pra mim ver o mapa. Ah, tem que esperar acabar o tempo? Tem. É, esse tempo aí você precisa pra você poder coletar o que você... O bicho que você matou, né? O bicho que você matou, né? Subiu de... De... Rank, Bonnie, ou não? Vou ver agora. Tô coletando os itens. Vou lá, vou lá com... Ih, caralho. Não gosto desse bagulho aqui, mano. Cadê a mina? Não gosto desse barco aqui onde o Bonnie tá agora. Mas tem que fazer aí, Bonnie. Show a knife. No 4. Deixa eu ver do... O Cagate... O Cagate, ele fica onde, Bonnie? No 4? Não, não. Eu subi aqui pro nível 4. Cagate nem... Aquele que trepa na árvore lá e fica dando choque. Aquele branco que sobe na árvore lá. Isso eu não lembro. Acho que fica ali perto do 12. Por ali, Renato. No mapa 10, 12, ali, por ali. Mas você tem que... Você tem que ir pegando as pegadas. A hora que você encontrar a pegada dele... Aí você vai conseguir chegar nele. Peraí que eu vou... Mas acho que a pegada tá pra trás. É, eu achei ali pro... Pro 10, 12, ali. Mestre da terceira tropa. Vai lá, Bonnie. Rola ideia lá, então. Onde que fica essa porra? Ué, ele vai tá com um ponto de exclamação em cima. Abre o mapa. Não, tem um pra pegar. É esse cara aqui? Ah, é pra outra missão. Então, vai, vai. Coloca aí, vambora. Peraí que eu vou fumar. Mas aí, a pegada, como que eu sei pra qual lado que eu tenho que ir? Vai sair um verdinho na sua frente. Aí você vai seguir no verdinho. É, a hora que você coletar as pegadas... Aí, a luz verde que vai te levar. É um rastro, né? Ficou rastro pra você seguir. Aí, você vai encontrar o bicho. Quero ver, eu vou lá e logo as armas. Matar os bichos de primeira e fica dando um monte de porra da porra do bicho não cai. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Está um grande vírus que tem, esse vírus. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou no grupo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Não foge não, viada. Não vai fugir não. Coleta ele e guarda a arma, Renato. Olha lá, o HOKOKU SHIMASHOKA, é pra você rolar a ideia com outro maluco na hora que você voltar. É que o meu tá espanhol aí, eu não entendo direito. Espanhol também? Ah, vai dar bunda vocês dois, mano. Ah, mas dá pra entender melhor do que ter em japonês ou inglês. Não, pô. Ah, é que eu já sou... como é que fala? Eu jogo há muito tempo, né? Eu jogo... faz... vixi, mano. Desde quando eu não tinha, quando só tinha em japonês. É, quando era do PSP, mano, 2000 e... De 2000? Achei o bagulho. Ó, começou a tela de coisa aqui, ó. Calma aí, mano, já acabou aqui, eu tô voltando, eu já entro contigo aí. Então, Renato, esse... esse bagulho aí... O mapa é o mesmo, Bonnie. Esse bagulho que você põe no suringa, é... no seu braço, você consegue atirar no bicho. Ele dá dano também. E agora? Tem que enfrentar ele sozinho, hein? Ué. Vai, ficou me zoando. É quest? É quest que você colocou ou não? Não sei. Ah, acho que não era quest não, esse bicho aí você vai ter que fazer sozinho. Que bicho que é? É o... Grand Giros. É o Giros. Giros? Giros? É, esse aí você vai ter que enfrentar ele sozinho, Bonnie. Filha da puta, já tem duas espadas e já tá fugindo. Ele fica rodando, vira uma bola, filha da puta. Ah, é um shade espinho? É. É, você vai ter que matar ele sozinho. Esse daí você pode morrer, eu acho que 10, 20 vezes, não acaba a quest. Enquanto isso, eu vou fazer outra com o Renato. Esse daí não tem jeito, esse aí você tem que fazer sozinho. Renato, você tá rolando ideia com o cara aí? Tô procurando ele. Beleza. Vamos formar uma armadura melhor pra você aí, Renato. Uma espada. Acabei de gastar meu dinheiro que eu fiz a espada. Ah, você fez a espada? Não, eu fiz a update, né? Ah, tá. Não, eu tinha que comprar outra espada. Não, não, mas tá bom, fez o upgrade, tá bom. Vamos... Tinha que comprar outra, essa espada é ruim. Tocar a espada do... Não, mas eu tava com outra, eu peguei essa. Como é que fala? Fazer uma armadura pro Renato e o Bonnie também tem que terminar a sua armadura, Bonnie. Você só fez o capacete e a luva, não foi? Foi, foi, o capacete e a luva. Então, tem que... O Renato, acho que dá pra ir agora lá no Hatch. Ué, eu já fui lá no segundo andar? Não, não, não. Não, não era aqui, cara, eu fui errado. Abandona, vai aqui mesmo. Deixa eu ver a quest do Hatch. Ah, não, é 5. O Renato tem que subir mais um rank. O Renato tem que subir mais um rank, Renato. A hora que você ficar rank 5, aí dá pra ir eu, você e o... E o Bonnie, farmar o Hatch, aí você faz a armadura dele. É, dela, né? Opa, Renato colocou um quest. Tem que ir, né, Renato? Come, se não sabe como é que come, sobe aqui pro quarto andar. Já apertei. Ah, já foi, já. Beleza. Come lá no acampamento, lá naquele banquinho que eu te mostrei. A hora que você entrar no mapa. Já desceu no mapa, já... Já vai ter o acampamento. Ah, esse aqui é o... Andia. Andia, Andia. Não consigo dar porrada nesse bicho, ele foge. Consegue sim, Bonnie. Filho da puta, tá fugindo, dá umas pauladas nele. Baixinha, demorou eu vou matar isso aí, hein? É, eu vou demorar também, que eu dei umas pauladas e já começou a fugir. Baixinha... Até... Até... Eu falei, vixi, eu vou dormir. Vou dormir que amanhã... A hora que você terminar, a gente continua. Ela ficava... Ai, peraí. Volta aqui. Volta aqui. Ai, cadê ele? Cadê ele? O monstro tava lá no outro lado do mapa. Ela tá logo ali. Naruto, esse... Esse monstro aí, ele fica... Já perto do acampamento, hein, mano? Não fica muito longe, não, hein? Agora, não sei se é do acampamento 1 ou do acampamento 11. Você tem que pegar as pegadas. Vai pegando as pegadas que você acha ele mais rápido. A armadura desse Anjanaf também é bom, mas a do Hatch é melhor. E é um level acima só, um rank acima só, é melhor fazer do Hatch. É, fala que é. Do quê? Do quê? Pode falar. Vai demorar para o site ficar pronto. Vai demorar para o site ficar pronto. Por quê? Porque tem que fazer toda a parte institucional do site ainda. Escrever os negócios que você quer escrever e tal. Um dia você escreve, mas o cara não vai fazer em um dia. É, eu achei o bicho aqui. Vai lá. Acabou a historinha, eu entro, hein. O bicho é grande. É. Cortei o rabo dele. Olha o boone. Não esquece de pegar o rabo agora, né? O boone está dando dano. Está cortando o rabo, pô. Nossa senhora. Que mapa que ele está? Entre o 11 e o 12. Vixe, eu fui para o 1. Agora vai. Foda-se. Nossa senhora. Puta, ele me deixou tonto. Cadê o rabo? Cadê o rabo? Cadê o rabo, boone? Pega o rabo, boone. Não dá para pegar o rabo. Ele não quer deixar. Não, mata ele primeiro. Depois você pega. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu vou morrer de novo. Aguenta aí, Renato. Estou chegando. Morreu. Mas, ô, ele apareceu do nada ali. Não é? A sua armadura está muito fraca ainda. Puta, ele fugindo Vai ficar só, pô Vai dar uma puta Volta aqui Volta aqui É Volta aqui, igual baixinha Renato, eu já tô lá tretando Com ele Estou procurando Estressou Vai dar rabada Nem me enviado Agora eu vou cortar seu rabo Vai fugir? Volta aqui Volta aqui Acho que eu vou morrer pra ele Ele tá acabando as minhas vidas Ué, mas aí você volta lá Volta lá pro Renato, ele subiu, hein Tem que subir a trepadeira aqui Segue a luz verde Estou seguindo já Estou atrás de você Este aqui é meio apertado, hein Cuidado, hein Cadê meu gatinho? Meu gatinho Meu gatinho não vai Vou eu, então Toma, trouxa Ué, chegou outro? Ai, caralho Chegou o Hatch Puta, agora fodeu, Renato Fodeu, Renato Agora é dois, hein Olha eles tretando, Renato Quer ver? Deixa eles tretarem Não dá dano neles não Deixa eles brigarem Deixa eles brigarem Olha lá, Renato Olha lá É muito louco, né, velho Muito louco, mano Eu vou entrar no meio da bagunça aqui Foda-se, mano Nossa, agora é dois, mano Agora é dois Ixi, tomei dano do um Quase morri já Já fugiu já O grandão aqui, já? Puta, que bicho Começou a matar ele Deu uma porrada morri Ixi Vaza daí Vaza daí Vaza daí Vaza daí Vaza daí com o outro O outro vem junto, hein Ai, errei Tem que descer, Renato Desceu? Vambora, vambora Vambora que o outro lá é nervoso, hein Olha ele Viu que porra Ó, pega essa pedrinha branca aí Ah, já Vambora, vambora Ah, ele tá nervoso agora, hein Tem que amol... tem que... tem que... tem que... tem que amolar... tem que amolar... tem que amolar... Ah, não é esse não, é dele, né É, mas você tirou o amolador... Ah, aceita Eu tirei o amolador? Nada, foi Renato, tem... 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 tem uma... tem uma... tem uma... tem uma pedrinha branca aqui, ó, tem que pegar, ó Será que ele está noyle Ah, tem uma... tem uma... tem uma... tem um... tem uma... tem uma... tem uma... né Sele ? É Tá ligado... E o tempo falta vinte segundos aqui, o bicho não morre, olha que tá se destruindo hein metralho. Vamos ver se dá tempo para cortar o rabo dele, não deu, eu cortei, pega o rabo dele aqui, ai não deu tempo. Acabou bem na hora. Mano, não deu tempo velho. Ai que doido mano, você viu os dois tretando lá que da hora velho? Sim. Quando você tá lá tretando com o moço chega outro mano, nossa vira uma zona. É, querendo roubar seu... Não, é, um começa a lutar com o outro, você viu o dano que ele deu no... nesse que a gente tava matando, deu 999 de dano. Ah, eu vou fazer uma janta aqui. Vai fazer o que? Uma janta, fritar um frango. Ah, vai lá, vai lá. Eu fui levar as crianças no sushi, eu não como sushi mano. Ah, eu também não. Também não. Peixe cru não, tem que ser cozido. Cadê o Bonnie? Bonnie... Eu perdi o bicho, não sei como agora... Abre o mapa, não dá pra vir no mapa? Não. Lógico que dá. Deixei a pegada, deixei a pegada dele. Ué, mas você já não tinha pegada dele? Não, eu acho que eu tava matando o bicho errado hein. Ah, tem que avistar o frangiro. Ele morreu cinco vezes com o bicho errado. É. É. Só que eu vi que eu morreu. Orelhudo pra caralho. É, eu tenho que avistar ele e caçar o outro. Não é só você seguir a pegadinha, Bonnie? Ele é um bicho todo espinhudo. Não, mas era, mas tá escrito avistar, não é caçar. E o outro qual que é? É o Roba... Hã? Radoban. Ah, esse daí é um pequenininho. Esse aí que eu tenho que matar e caçar ele. Ele fica lá embaixo no... No... No gás, numa área que tem gás. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Estou esperando. Eu vou te servir. Eu estou aqui. Não. Ixi, estou conversando com o cara aqui embaixo de um pé. Ele fica no... No 16, Bonnie. Ele fica no... Ah, tem um bicho que eu tenho que avistar Ah, não, eu achei ele Até aqui Ele tá andando aí, que eu já peguei a pegada dele Tá andando no mapa Então, mas ele tá lá embaixo, no 16, 14 Ele fica ali pra aquele lado Não, ele tá no 2 Pra mim Pra mim ele tá no 2 andando, eu tô vendo ele no mapa Eu peguei essa pegada dele, né Ele apareceu no mapa aqui Com o mesmo nome aqui, ó Como que é o nome dele espanhol? Fala aí É, Radoban Esse aqui, não é esse Mais tarde eu volto aí Esse Radoban é o espinhudo, não é esse aí não Não é esse aqui não Esse aqui é outro Falou pra vocês Falou, falou, falou Não, não é esse aqui não Ele tá abandonando nós É, enjoou do jogo É que o que mata é essa historinha do jogo aí, mano No começo Enche o saco É, você enjoa, né Dá enjoada aí, ó, Renato Que nem outra vez Também fiquei cansado, velho Tentar matar a porra do bicho lá Tá até desistindo É quando eu tava desistindo Eu consegui matar ele Tá com os dedos Ele já Tanto ficar correndo atrás dele Fugindo Fica dar uma puta Sabe aquele bicho lá Que fica dando picada lá Uhum Fica pegar pedra Filha da puta Puta, cadê ele? Tá no dois aqui Eu vi no mapa Falou que fica no dezesseis Mas o meu mapa é pequeno Só tem um, dois, três, quatro Não, mas aí você tem que Com o direcional direito Você coloca pra cima e pra baixo O mapa tem três andares, né? Ah, é? É Você, é, o que você controla a visão Ah, tá Ele, pra baixo Ele vai, ele vai mostrar O outro andar E assim Você vai, né? São três andares Então Aí Ele fica lá no dezesseis Na parte de baixo Ele não fica na Não fica na parte de cima, não Vixe, pra chegar lá Ué É ele mesmo Ele que tá aqui no primeiro andar Olha ele aqui, ó Randoban É no primeiro andar Mas o que? É lá no dezesseis? Ele tá? Não sei No doze É ele, esse aqui? Ele é pequenininho Ele é preto Preto É pequenininho Não é grandão, não Esse aqui? Não, ele é grandão Não é pequenininho Pequenininho como? Seu pequenininho Seu pequenininho É igual de mineiro também? Não Eu digo Comparado com aquele espinhudo Com o espinhudo ali Ele é pequeno Eu acho que é esse, ó Não tem um que você Cortou o rabo lá Que era cheio de espinho? Não Eu não cortei o rabo dele Eu acho que eu dei uma paulada Estourou alguma coisa dele Mas não era o rabo, não Então Mas comparado com aquele lá Esse daí é pequeno, não é? Não, acho que é do mesmo tamanho Hã? Não Tem um espinhudo branco E um vermelho E um preto É o preto, né? Esse é o preto Mas não sei se é ele Então mata ele Esse aí é facinho Esse aí é mais fácil do que o preto Ou do que o espinhudo lá Branco Ele tá me deixando tonto toda hora Ah, ele joga Marri Você fica paralisado Ah, eu não sei ainda Ah, ele já fugiu Fugiu você tem que ir atrás dele, Boni Nossa Vou morrer pra ele Você não levou vida, viada Levei Então toma O que é essa? Hum Não lembro de ter feito esse aqui, não Esse é do Esse aqui é o Tavo Cara, eu caí no chão, morri? Não, não Ele te paralisa Ok, esse aqui Eu acho que eu cortei o rabo dele Agora eu cortei Agora eu cortei Eu cortei Tu vou colher o rabo Olha, cole, pega Pega essa porra Agora peguei o rabo Cadê? O bicho fugiu, filho da puta Corre atrás dele Ele fica mais fraco Quando perde o rabo Não, não Quer dizer Já tá mais fraco Você cortou o rabo, né? Já deu dano Eu peguei o rabo dele O rabo Olha, que arma Que arma que é essa aqui? Explosão? Migiri 5 Por que não tá no máximo? Ah, esse aqui é bom Esse aqui eu amolo ela uma vez A fiação dura mais Do que esse aqui Vou fazer um quest aqui enquanto o Boni não vai Só pra testar Vou no Kai mesmo, vou jogar um evento Hum, não Hum, Diabolos não, pô Ah, esse aqui, esse aqui é legal Ele entra dentro da terra, esse vagabundo, é? Bom, eu não lembro Eu não lembro Se ele entra na terra, não sei o que ele faz Eu lembro que ele Ah, três bichinhos aqui que eu vou enfrentar Não, esse aqui ele não fica tonto Não, porque guardei a arma Ae, montei palhaço Bora, bora Bora, 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 bora cair Acabou, acabou a quest Ou era o outro Não, agora tem que avistar o Grand Giros Então, o Grand O Grand, o Grand Giros É aquele Aquele cheio, cheio de espinho Eu tenho que só avistar Não precisa brigar com ele Tô colando ele Pô, tô tomando dano de alguma coisa aqui Quem, quem fica da puta Eu sei não, mano Aí, agora vamos Vamos tretar com dois agora, hein Não, não guarda a arma não, viado Ai, não carregou a barra Ai, não, não, não Ai, não, óia Boa, boa Ai, tonteei Puta que pariu Primeira vez que consegui cortar o rabo Caiu Oxe, consegui fazer o counter, toma trouxa, esse aqui morreu, ah morreu, esse aqui apareceu de novo, não sei mano, olha aí se completou a quest aí, se fez checo, não tem que avisar avistar o grande, ele apareceu aqui ó, então mas, não, não, vou abandonar ele, não quero ele não, ele apareceu de novo, vai, abre a orelhinha aí trouxa, vamos matar logo essa porra aí, aquele bicho lá fica em que andar que você falou, tem que avistar, fica lá em cima, tem que entrar lá no acampamento, primeiro acampamento que você foi, que você finalizar hein, então abre o mapa aí e aparece ele, não aparece não? Esse aqui é o Randobol, tá aparecendo no mapa Grande Giro? Grande Giro mano, que bicho é esse mano, Grande Giro? Não é aquele cheio de osso lá? Cheio de espinho? Grande Giro, eu matei, o Randobol eu matei, já ficou checo, era caçar ele eu matei Grande Giro, Grandi, que bicho é esse mano? Meu tá Grandiros Então não é, não é esse cheio de espinho aí? Não, eu matei um, é o cheio de espinho Não, então é o outro pô Então qual que é o outro? O outro é o preto, pequeno Não, o preto eu matei Mas o preto não é Grande Giro Não, o preto é o Ratoban Quer ver? Quer ver? Olha, olha a minha hora, eu vou voltar aqui, você olha a minha live aí, eu vou colocar pra você ver Deixa um porquinho aqui Não, porquinho não tem nada a ver com a história não, mano Porquinho aqui com os matos nas costas Quer ver, olha O, o grande O que você tem que avistar é esse aqui, olha Espera aí Não, é o Dado Baruquim Ah, você tá fazendo Ah, você tá no Cara, você tá no YouTube, eu tô na Twitch Ah, eu tô no YouTube Achou aí, viu aí? Não, ele tá mandando Essa flechinha que tá mandando É pra onde que eu tenho que ir Não, caralho Eu tô falando no YouTube aí Olha aí a minha live Que eu vou mostrar o bicho pra você, porra Não, não foi isso aí Ah, isso aí que é o Grande Giro Então Esse aqui que é cheio de espinho Não, o outro é o preto O preto é o preto O preto é esse aqui, ó Ixi, agora por esses desenhos dá pra saber não Eu matei um preto Então, o que você matou foi esse aqui, ó Que ele te dá choque É, ele deixa desmaiado Então, e o Grande Giro é esse aqui que você fala? Eu não sei, acho que é Porque por esse desenho não dá pra mim saber não E agora pra achar ele? Quer ver? Eu vou colocar um quest aqui Eu acho que é Eu acho que achei ele aqui, ó Ele tá em cima Ele tá em cima Ele não desce lá pra baixo, não Deixa eu ver se tem ele aqui Eu tô no terceiro Ele tá aqui? Não, ele tá mais pra cima Não, mas o terceiro é o último andar, pô É, 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 é perto do, do Do bagulho que você chega aí Que você, você entra Ele tá andando aqui, ó Eu vou seguir ele, cadê? Ele tá, peraí Então, vai lá, vai lá aí Vai atrás dele então, hein Eu vou atrás dele Tô olhando o mapa aqui pra achar ele Na captura dele Cadê? Eu não tenho ele aqui? Aqui, ó É... Não, vai Vai não mesmo Mapa 1 Ixi, eu vim parar no lugar É, ele tava lá no 1 mesmo No acampamento 1 Então, eu tô no acampamento 1 Eu vim pro 7 agora Mapa 7 Aí, ó Esse aqui, ó Olha lá, EV, esse aqui Olha lá, EV, aí Esse é só que eu matei Esse grandão aqui? É, eu matei esse aí Esse aqui que você matou? Eu matei esse Esse aqui que é o grande gírus, não é? Não, esse aí é aquele rabo lá O que é? Radoban Radoban? É, eu matei ele Tá, checo já Tá, então, peraí Ixi, eu vou Cara, eu vou ter pro lugar errado Eu tô vendo ele no mapa Um bico perdido o mapa É o outro, então É o pretinho, então, não é? Não sei se ele é mais preto O outro É, o outro é pequenininho O pretinho, pô Não tem nada a ver Esse aí é grandão pra caralho, mano É, por isso que eu tô falando Então, eu tô Não, eu falei que o outro é pretinho Você que tem o que? Não, que é grandão É pequenininho Sei lá Pra mim, esse aí é grandão Esse que eu matei Não, esse aqui é grandão mesmo Agora você vai ver Esse aqui, ó Esse aqui é pequeno, ó O que eu tenho que avistar? É Se for esse aqui, né? O nome é diferente Se você estivesse jogando em Hongo Era mais fácil pra saber, pô Tá pra cá, ó Não, tá pra cá Como é que você vai? Não, já fui, já fui Vê se é esse bicho aqui Fica no acampamento aí Até você ver se é esse aqui Ele tá perto de mim aqui, peraí Ah, já caí na frente dele, ó Cadê ele? Olha lá, ó Olha ele aqui, ó É pequenininho Quer ver, ó Aqui em cima Eu tô vindo ele rosnar aqui, ó Aqui, ó Esse pretinho aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Parece uma cobra Aqui, ó Então, olha meu mapa aí Olha meu mapa Ah, não dá pra abrir o mapa aqui, porra? Olha lá, ele tá no set Esse aqui é uma cobrinha, ó Aí ele paralisa a gente, ó Peraí, deixa eu Deixa eu matar uns bichinhos aqui Porque senão ele Não dá pra minha A manhãzinha abrir o mapa Ah, ele tá no set Como é que faz pra ele ir? Aqui, ó Não tô vendo Ó, tem um acampamento Um Um fica em cima, ó Tem que descer E tem o último de baixo É no meio No meio Tem que descer Vai, vai, vai no acampamento 11 Que é mais rápido Nossa, me jogou que nem merda pra baixo Aí, pula aí Acampamento 11 Um Peraí do acampamento 11 Tem que ir no 11 11 Mas dá pra voar Voar por aqui Dá, dá, dá Se você tiver o acampamento, tem Abre o mapa E vai no Ah, errei É, abre o mapa Coloca o mouse em cima do outro acampamento E aperta a bolinha Ah, eu não tenho outro acampamento Ah, então vai, vai, vai do 1 Você tem que ir descendo Esse aqui é o 11? Não, você tá no 1 Não, só tem o 1 Olha aqui, ó O 1 é aqui, ó O 1 Você sai do 1 Sai do 1 Você vai indo pra esquerda Você sai do 1, você vai pra esquerda Aí vai chegar aqui e vai ter uma descida pra esquerda também, ó Deixa eu voltar pro campo Você vai voltar aqui? Você tá aqui no mesmo mapa? Tô no mesmo mapa Peraí, deixa eu voltar pro campo Eu tô no acampamento 1 Calma aí Deixa eu voltar pro campo Peraí Fica esperando esse aqui, né Vai lá Eu já Eu só tenho que achar ele Então, mas tem que ver se é esse aqui, né Se é esse pretinho aqui, ó Pequeno Eu acho que é que esse bicho eu não vi ainda no mapa Então Acho que é esse aí Ó, os bichos não... Você matou ele? Como é que eu vou ver se você já matou ele? Ué Volta lá e vê aí Você vai ver eu tretando com ele? Não Eu tenho que ver ele, mas não morto Então Ele tava... Ele tava vivo Não, mas você tá voltando aqui Não, eu vou voltar Vou voltar pro campo Peraí O acampamento É que finalizou a quest agora Aqui, ó Eu tô no campo 1 Igual você Tá vendo aí? Ah, mas você não tá no mesmo mapa? Você não tá comigo? Não, não tô no mesmo mapa Eu tô... Eu tô no mesmo mapa, mas não junto com você, viado O seu não é quest? Tá, tá Tá vendo, ó Ele... Ele já aparece no mapa pra mim, ó Olha lá, ó Mas pra você não vai aparecer Aí você sai aqui do campo 1 Fica assistindo aí pra depois você ir, viado Tá vendo, peraí Ele sai aqui do... Não, não gira aí Sai aqui e vira pra esquerda Esquerda? Esquerda Esquerda O que é aqui, mano? Nem lembro o que é aqui, mano Aí, ó Passa num buraco Deixa eu ver se você quer pegar a pegada dele Peraí É? Não, é do outro moto que eu tenho que matar Eu tô indo aí, mano Presta atenção na... No caminho aí Aqui, ó Aqui você desce pro segundo andar, ó Ó Tá vendo? Aqui já é outros mapas, ó Aí, ó Aí você tem que procurar ele aqui Esse aqui? Ó, aqui eu vou descer mais ainda, ó Ele tá aqui embaixo, ó Não é esse aí, não O que que não é esse aqui, não? Eu achei um, mas não é ele, não Esse é onde fica dando dano as fumaças aí? É, é É, então tô aqui É, voltava pra vila, lá Lá pra onde você tava Ai, viado Voltei pra bala Coloca a moezinha, ou já? Tem que conversar com alguém, né? Terminar a expedição é esse? É, né? Expedição completada Caralho Você falou que ela morreu um monte de veia de motorista Só uma vez Pra pro bicho lá Peguei o dedo É, mas ela não tinha Ela não tinha A armadura Não tinha feito a armadura Cadê as... Ah Cortei o rabo Do bicho ainda Olha o Thiagão E a roo E aí, subiu de rank, Bonnie? Não, tá... Tá falando aqui A encenação Tá no set O seu Eu dei um bagulho pra mulher lá Não sei o que Com a ideia Peraí, peraí Que eu vou fumar Você vai... Você quer formar a armadura primeiro? É, bora lá Formar a armadura? Rapidinho Peraí, só deixa eu fumar Acaba de ver o... Vai lá, vai lá, vai lá O... O move aí Já volto Tchau Vamos lá. Como fazer empada? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aperta quadrado e escolhe as telas. Vamos lá. 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 Cadê? Vamos lá. 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 Não vai rodar rabo não Bora Bonnie, finalizar ele Não deixa ele fugir não Ae Aperta o option Bonnie quando é assim Finalizou o bicho, aperta a option E escolhe a última opção de baixo Como assim? Não tem um quadrinho com 3 opções aí? Embaixo do timer Aperta R3 e deixa ela na última opção Tá, deixei Aí a gente volta lá pro quarto andar junto Pega logo o bagulho do bicho aí Eu já peguei, não tem mais nada não Ah não? Então tá bom Esse bicho caiu rápido Caiu rápido porque você tá mais forte né Ele tá batendo mais agora Já apareci aqui, vou colocar outro hein Tô carregando, aguardando Então, o play 5 é mais rápido, tá vendo? Ele tá carregando ainda Cara, você já tá lá, tô vendo a live Você já tá lá pegando o bicho Já tô, já tô colocando outro aqui Já vou comer já É, vou comer também Senta aí, senta aí que eu pago Pronto É, eu paguei hein É só escolher agora Pega a quest lá Tem que pegar a quest primeiro Aqui com a tiazinha de cor de rosa aqui ó Não Boni, nem não A tiazinha de cor de rosa ali ó Quando volta Pega a quest Porque até ela Até ela ficar pronta pra você Você já comeu Já comeu e fez o O Pegou vida aqui no Você tem vida aí Boni? É no 6 né Que não vai? É Pega 10 aqui ó Onde? Aqui onde? Vem na minha mão aqui Aí Onde que vai aqui? Onde que vai? Onde que vai o que? Vai pra missão É que eu não sei Não, é a mesma coisa É só apertar o pad aí O tout pad e bolinha Eu já dei o que ó Ah tá Aí Depois que né Matar ele Agora Aí você Você volta pro segundo andar É É a opção do meio Não é a opção A última de baixo não Você vai forjar a arma? É que você vai lá Forjar a arma não Você vai forjar a armadura Vê se dá pra comprar O peito O cinturão Ou a perna Mas eu acho que vai ter que Vai ter que lutear Mais uma vez ele Eu tô não fazendo mais uma vez Não, mas não sei Tem que ver né Vai que já deu Vambora Ah, deixa eu ver se eu pego Uma pedra aqui Cadê? Tem pedra aqui no meio do caminho Eu vou derrubar ele Vou jogar ele na parede Já de cara Já de cara Já foca no rabo dele Ué Ai, apertei o botão errado Velho Esqueci como é que era Toma Vaiội Diga Vai boni Corta o rabo do bicho Ai boni Sergonha Não Não Ela 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 Quato Nós 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 Abb O que é isso? Ah, errei o counter Cadê? Fugiu? Pega o rabo aqui, ó Essa pedrinha branca também, pega a pedrinha branca também Cadê? Deixa eu ver pra onde ele vai Ele vai, ele vai pro campo Pula, pula no campo 11 de novo, Bonnie 11? 11 Eu vou, eu vou esperar você aqui Vem? Caramba Hã? Por que ele tem botão errado? Abre o mapa e pula no 11 No acampamento 11, Bonnie Aí Bora Ele tá dormindo, mano Deixa eu ver se eu consigo colocar um Vou colocar bomba aqui, Bonnie Pega os ossinhos no chão, hein Enquanto isso, ó Coloquei duas bombas Coloquei duas bombas Morreu, Bonnie Escolhe a opção do meio ali, Bonnie Não é a última de baixo não, do meio Escolhe Deixa apertado? Escolhe a do meio, só Vem aqui pegar o moleque O moleque não Pegar o bagulho do... Mas deixa a opção, mas não precisa apertar nada? Não, 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 só deixa, você escolhe Só deixa no meio Tem um ossinho aqui também, Bonnie Aqui onde eu tô, tem um osso, ó Vem aqui Onde eu tô Aqui também, aqui você já pegou, né? Peguei Que isso Esquece de amolar, mano Beleza, aí sobe pro ferreiro lá, segundo andar Pega o teleférico É, forjar Você vai entrar no forjar Forjar, aí tem armas e o de baixo é a armadura É o segundo, né? Aí você vai naquele Naquele que você já comprou duas O capacete Capacete e a luva Aí você vê se dá pra comprar As paradas aqui, então Cara, tem que falar com ele ainda Armadura E eu tenho que fazer o que? Hum? Fazer o que? É que você já tem o capacete E a luva Ele já vai tá equipado Esqueceu? Ah, mas e agora? Como é que faço? Desce? Vai descer, né? É em verde Ah, tá, tá, tá Aí faltou Falta armadura Aí compra armadura É Você já tem o capacete e a luva, né? Ele vai tá O E Equipado Aí você coloca no peito ali Vê se dá pra comprar Comprei Tá, equipa Aí você vai no cinturão Vê se dá pra comprar Dá Então compra Então compra, compra também Aí depois vai na perna pra ver Dá Então compra Então compra Compra que Você vai Você vai ficar Cadê? Esquiro, esquiro Qual que é? Ah, esquiro Tá bom Precisa comprar mais nada? Não Não, já formou tudo, né? Os cinco itens, né? Não sei Acho que eu não comprei o cinturão Ué Tem o capacete Tem cinco itens pra comprar, Bonnie É só olhar aí pra ver se tá comprado Não tá Você comprou o que? Duas luvas? Não, ele tá com Quando tá com o E Que tá comprado É Ah, então tá comprado Tá comprado? É o cinco Ele fica Ele fica cinco E É Tá Tá cinco E Mas tá equipado? Ah, será que tá Não é porque não tá equipado? Não E É que tá equipado Se tiver Se tiver com baúzinho É porque Você comprou e mandou pro box Não Tá comprado Mas ele não tá Será que é porque eu comprei agora? O que? Ele tá com uma cor meio fosca Não, é porque Não dá pra você comprar mais Você não tem item Ah, não dá pra comprar ele? Não Ele já tá com E Tá Então você comprou Não dá pra você comprar de novo Porque tá faltando item Ah, entendi As outras dá pra comprar De novo Não, não precisa comprar de novo É uma vez só Isso aí que compra Não, entendi Entendi, entendi Entendeu? Agora Volta Volta Aí vai É... Como é que fala? Entra no ferreiro de novo É a segunda opção Não é forjar não É a segunda Pra você ver se dá pra upar a arma Equipamento, né? Equipamento É a segunda opção, Bonnie Não, não, não Entra no ferreiro Em vez de ser a primeira opção É a segunda É a segunda É a arma, né? Segunda Segunda Ah, é a arma E aí? Então Vê a arma que você tá equipado Ela vai tá com E Não dá pra saber qual que é Não, não Você tá entrando errado Você tá entrando errado, Bonnie Entrando errado? Não é armas Não, não é armas Não, não é forjar É upgrade Não é forjar Ah, é melhorar então É É a segunda opção Eu falei pra você A segunda opção É que tá equipada Isso Aqui tá equipada Vê se dá pra comprar A seguinte dela Qual que é a seguinte? É a próxima Do lado? Isso Não dá Não aparece? Não aparece? Não E embaixo Tem alguma coisa pra comp... Não dá pra comprar nada não Acho que eu não tenho mais dinheiro não Ah não Então abandona Vambora Vambora Que só essa armadura aí Já vai dar uma diferença Cadê? Aceita a sua A sua missão lá É a Blarco Eu ganhei bônus Você tá com skill agora A armadura Ela te dá um skill Eu ganhei um bônus aqui Não sei porquê É Já tá Já tá com Tem que subir lá em cima na escada né Não sei É Ou no quest board A quest board também dá? Acho que dá né Se for quest Eu não sei qual missão que é É Tem um cara aqui com a florzinha Que ela Ah tá aqui ó Já dá pra vir pra missão direto Então mas é quest? É A base de investigação Ah não Então não é quest não Essa aí é só você Eu vou jogar essa aqui Eu vou tomar banho e jantar Beleza mano Já vai dar 11 horas Caramba Fica sentado aqui Jogando isso aqui Dá um cansa né Caramba 7 Que hora que eu comer 8 2 horas e meia Vou fazer um quest aqui Pra eu não Cheguei Cheguei naquele Tem que abra com a diretora Vai lá Abra com essa moezinha Aqui de novo Nossa É o tamanho da armadura dela Cheguei Gravando então Na minha sua quest Que sono Olha o Thiago É o Yahoo Faz tempo já que ele mandou Foi 9 e 40 Eu vi agora Aí ele não deu meu like É Arrombado A gente tá acabando a bateria Flypatch A gente começou um move aqui Então Puta de um barcão grandão Andando aqui Com a Havaiana De óculos escuros Rafinos O que ganho aqui Nessa quest É item dele mesmo Só Ah não Abandona Vamos lá Vamos lá Vamos lá vai fugir não vai fugir não vem vem oh Vamos lá. Vamos lá. Bom, acabei essa quest aqui, eu vou lá tomar banho. Beleza, vai lá, vai lá, vai lá. Tranquilo. Vou lá tomar banho e jantar. Não sei se eu volto mais não, acho que eu vou dormir. Beleza, eu vou fazendo uns quest aqui que eu não fiz ainda. Daqui a pouco eu vou dormir também. Valeu, falou. Falou, falou. Esse aqui tem que... Esse aqui tem que levar uma carninha aqui, né? Vou ver qual que era. Tem que bater um rango. Lá dá pra rangar? Não sei se dá pra rangar. Melhor comer aqui. Tem que ver. Não dá para comer né, não dá para comer. Não dá para comer né, não dá para comer. Não dá para comer né, não dá para comer. Não dá para comer né, não dá para comer. Não dá para comer né, não dá para comer. Dio no Nami da? O que é isso? Vamos, fi! Ih, tá cansadão! Cansou? Ah, não deu tempo! Vamos, fi! Ai! E vem aqui, não! Ah, veio o rabo mesmo! Ih, sim! Hum, sume? Sume, ira... Ira... Não, não! Não, não! Cadê o outro? Brincou um pouco! Ah... 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 E já foi o Habitio também? Ah, viado, aí sim, hein? O que que vem no seu Habitio? Oh, tá bravão ele, hein? 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 Bye, bye! Não, peraí! Não, como é que era mesmo? Não, peraí! 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 Hum... Vão... vamos dar uma vixi, Rádia nossa, Rádia não Rádia não tem jeito não não tô muito afim eu vou ouvir tudo em que eu moro né eu vou colocar essa pula aqui o que era? o que é isso? não também não também não ué? ah, tá aqui no começo esse é ah, Rádia, viado já tá aqui embaixo puta, não vou conseguir matar ele pula logo aí, viado nossa, já me viu agora tem que correr aí sim, Rádia já chegou chegando, hein ah, se fudeira ó, o super saiyadinho vai, vira, vira o super saiyadinho aí dormiu? aí sim aí sim não, não não é na cabeça não ah, é esse aqui não ai, me jogou que nem merda no chão, mano esse aqui não dá pra pular na cabeça esqueci, velho ai, me jogou que nem merda mano esse aqui, esse aqui não tem jeito não opa, saiyadinho ai, tomei uia, quase filha da mãe porra, Rádia cê tá foda, hein desculpa aí ó ó ó hum, caramba corte branco fiação branca não dá pra, não dá pra cortar o cara, hein aí sim vamos lá, gente pulou pra trás pulou pra trás caramba caramba fiação branca não corta o bicho, hein aí sim nossa te geek, mano que isso, hein na verdade tá muito nervoso você, hein, bicho abandona abandona não dá pra comer abandona não não fiação branca não corta aí sim tem que pegar roxa não 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 caramba não lembro mais o mapa tá em cima era pra descer porra cadê o buraco aqui cadê o buraco cadê o buraco tem o buraco tem oreguiana tem oreguiana, né não 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 trouxe rotodrinco mano que merda nem eu te queixo fodeu me oh meu gatinho entretando Ah, ele não trouxe o Chikishi. Eita porra, não era pra pular aí não. Ah, ele não trouxe o Chikishi. Ah, ele não trouxe o Chikishi. Ah, ele não trouxe o Chikishi. Desceu. Ah, de novo esse negócio. Ah, ele não trouxe o Chikishi. 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 Eu tô colhendo os itens que eu tô precisando, será? Aí, agora não tá nervoso, vem pra cá. Não! Desce daí! Desce daí! Não, 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 não! Explode não! É esses itens que eu quero, não quero matar você não, eu quero esses itens aqui, ó. Vai, foge, foge. Pode, pode, pode que é esse aqui que eu quero. Aí! Não, não é esse it que eu quero, não, mas tudo bem. Ixi, não tem estamina, velho. Esse aqui não adianta. Mano, eu vou te dringar e não dá, mano. Mano, eu vou te dringar e não dá, mano. Eu vou te dringar... Eu vou te dringar. Ah, não... Tem aqui? Como é que eu não coloquei aqui essa pô? Merda Não, também não era esse Mas agora vai esse Gente Nossa, é o Ibiru? Não, do lugar O Ibiru está Ele vai Ele vai vazar Eu estou no mapa errado aqui Mapa não, acampamento Aqui, ó Ele Ok. Não peguei a pedra? Como não peguei a porra da pedra? Ah, errei a parede, mano. Vai se ferrar. Não entendi nada agora. Porra, aquela hora eu tinha pego a porra da pedra, mano. Pô, fala sério. Ah, é esse item mesmo que eu quero. Filha da mãe. Ai, não trouxe eu de queixo, né? Ah. Para quieto, viado. E aí. Att Meu gatinho, meu gatinho, bora gatinho. Ai, não trouxe o T-Kish, esqueci. Ai, não trouxe o T-Kish de novo, mano. Cadê? Tomar um Rotodring aqui pra ver se melhora. Tá bom. Nossa, tomei um dano agora. E isso? Vou até ajudar meu gatinho ali, ó. Não. É esse item que eu quero É esse mesmo Opa, cadê? Pedrinha, pedrinha, pedrinha Ah, mentira Ai, em cima do bagulho Aí foi foda, hein Aí, cara, que porra é essa? Hum, errei Pô, eu tava atrás, mano Fala sério Não, esse item eu não quero, não Ah, sai daí, viado Cachorrinho Tá loucão, viado Não tem estamina Ah, agora voltou Tá cansadão Dormiu Entendi nada agora, mano Não, não é esse item que eu quero, não Onde tu vai, viado Aham, agora foi Eu vou cortar seu rabo agora Só de raiva Ah, vai na cabeça mesmo Ai, não deu tempo Pô Não tem Não tem Não tem O que é isso? Ah, errei. Ô gatinho, você coloca as armadilhas, cada armadilha em cada lugar, hein, mano? Fala sério, hein? Nossa, nada a ver agora. Tá cansada. Dormiu? Dormiu? Ih, não tem mais o ar, né? Será que já dá pra dormir? Já dá pra... fazer rocaco já? Ah, deu. Tchau. 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 O que é isso? e não é o chip ou o esse muito me interessa em não tem nenhum nenhum desse item mas esse e valeu a pena e deve um dona ai caramba esqueci que essa porra muda ai que gosta que merda esqueci que o pão um lado baixo outro mano que merda não tiozinho não quero mais fazer não ah não porquinho sai fora não 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 Então, é um porra. Ué? Dano, dano dela. Dá 835, aqui eu tô, ela vai pra 825. Hum, é de água. Dá mais 30 de defesa, só vem um slot. E a água, não. Que isso, meu controle tá zoado, pô? Que porra é essa? Tô apertando, ele tá mudando, caralho. Ah, para com isso. Tá acabando a bateria, essa porra. Acabando a bateria, essa porra. Esse aqui é do Dinhoga. 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 Ó, Dinhoga. Dinhoga. 1023, dano. Caralho. E aí, eu tenho que comprar essa. Ela é de Dinhoga. 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 Muito. Essa é top, hein? Qual que é essa? pacuidados. 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 Qual que é esse monstro aqui? Ah, esse aqui é do último boss? Não, né? Não, não é não. Teotescator... Nanatescatori? Não, Teotescatoro. Do Tsunô dele, hein. Ibiru. Ó, do Ibiru é show, hein. Dez dez e trinta, gente, viu? Esse aqui que é do... Deutescatoro, né? Esse aqui também é show, hein. Tenho essa. Dá pra evoluir pra... Aumenta o dano. 480 de... O que é isso, hein? É maquiagem, é azul? Ibiru não. Opa! Opa! Carnavalesco. Opa! Carnavalesco. 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 Bom dia Muito bom Isso é muito bom é a chuaこれも守るじゃん oi amaii na na これは気になるな oi Ah, isso é o que é o que é o que é? É isso que é o que é? Qual que eu tenho, esse aqui? Eu tenho esse daqui, né? Esse eu tenho. Não comprei, não. Esse aqui. Eu quero adorar aqui, ó. Olha lá, esse aqui se abandona. Ó, zoque. Em, press. Silvas, por aí, se legal também. Ó o gorduruna. Ah, eu tenho esse aqui, né? Querido, pare. Meu, as armaduras é show de bola, hein? Ó, querido. Cacuí. Ó. 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 Não dá pra montar essa armadura aqui, mas... Que armadura feia, hein? Que o dela... Não precisa tirar, não. E aqui... Não ira, né? O que é isso? O que é isso? Ah 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 Nero Gigante Jinho 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 investors Jinho Dead Here you go This is aqui em 20 minutos aqui a série pode morrer duas vezes aí sim meu caralho aqui nossa bola a verdade acho que ela é o lugar um É tudo Master Rank, não dá para os caras jogar, né, tem aqui, pouco, não dá não. Vamos lá, vamos lá. O que é que se tem? 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 Hum, ficou bravo, hein? Dormiu, dormiu, relaxa. Não ganhou todos, vai dar dano aí não, viado. Vai daí! Vai fugir, vai fugir, vai fugir. Não, não quero isso não. Vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir. Aê! Toma! Ah, eu tava atrás mesmo. Pô, gatinho aí sim, pra um pano. Não, forj não, pô. Não, cariça. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Dormiu. Tem que bater pra lá, então, tem que subir aqui. Não, não, não Ah, estressou Não Ah, eu vou explodir Ah Ah, fala sério aí Toma, trouxa Cairo, cairo, cairo Ai Ah Ah Só foge, maluco, mano Desse de tomar Lá, aqui Volta aqui Como diz a baixinha Eita, pô, agora fodeu Sai na porrada aí, mano Foda-se, dois Nossa, dois mil e... Lá vai pedrada de dano ali, aí sim Ih, afinou lá Vai, vai... Ai, cara, eu peguei Ah, gatinha Aí cê me fode A hora que eu vou derrubar ele, cê põe essa porra Presta atenção no... Ah, não tem pedra Ai, eu vou explodir, vou explodir, vou explodir Apaga Eita porra, onde cê vai, véi? Aí não dá pra mim, não Dá um pouquinho aqui Ah... Tá me tirando, né Nossa... Ah... É pra cá, eu não quero ir não Não dá pra mim Dormiu? Dormiu? Aí sim, hein Vamos ver se não é corta esse rabinho Bem que eu nem dei dano no ramo, né Ué, não explodiu ali? Monstro no fundo não, porra Merda não Estão tretando ali de novo Porra, ganho aqui Você também só vem pra... Ih... Caiu... Não! Porra, ai não, Dogano! Ataque o maluco ai não, eu porra! Caiu! Trouxa! Olha o rabinho pro saco! Rabinho, muito me interessa! Ah, o Dogano, tu tá meio arrombado, hein? Não deixou nem eu pegar o... Deixa eu coletar aqui, não! Viado! Deixa eu pegar o bagulho aqui Derro ela É... Agora eu vou embora Agora pode ficar aí... Opa, não é pra cá não! Vai aqui... Ah, o Dogaron, fala sério! Nossa, veio o gank agora, fodeu! Ah, tá zoando, né? Pretem aí, cês dois! Deixa eu quieto aqui! Não! Ai, filha da puta! Nice! Ó, até o... Até o... Até o... Até o gank tá me ajudando aqui, hein? Ah, errei! Ah, errei! Como, como? Como que errou o cara... Bicho desse tamanho na minha frente, pô! Eita, cansadão! Por que que não pulou agora? Ah... Acho que já dá pra fazer... Ah, já dá pra fazer Hokaku já! Cadê a porra da armadilha? É... É... Pronto! Chega! Dormi! Ah... É... Que eu metei mais! Oh! Aí... Aí sim, hein? Gostei! Turoidama... Mamori... Mamori... Ó... Meu gatinho! Opa! Esse só tem dois, hein? Quatro! Vem, que bombado! Vem, que bombado! E aí... Vem... Divio... Vem... Que bom? Bró하... Vem, vem... Vem, vem! Opa! Vem... Ó, bonitão, capturei, ó, rabinho cortado. O que você vai e faz mesmo? Ah, nossa, diminuiu tudo, mas tá tudo no level máximo, é, fica sem jogar, cai o bagulho? Azul, zucco, já não é, black, é, o maluco aqui não fala mais nada, esse maluco aqui, não fala mais nada, ah, tem que, ah não, abandona, abandona. Urumi, o agitou?